Se eu tivesse que definir o meu trabalho como DJ em uma palavra, ela seria agito. DJ, que é DJ, tem que inovar. A melhor coisa que acontece é quando um DJ se comunica com o seu público. Olha o que está acontecendo aqui. As pessoas costumam me perguntar qual é o som da pista do DJ Tiago Araújo. E eu costumo dizer que não tem um som específico, porque eu adoro pop, eu adoro house, eu adoro rock, eu adoro brego, eu adoro trash. Eu acho que o importante é todo mundo se divertir. Tudo que é pop as pessoas gostam. A gente tem como DJ nosso Tiago Araújo. Então a gente trouxe os DJs que a gente era meio que apaixonado. A festa dela é um sucesso. Eu acho que a música, vocês, na verdade, prendem o público com vários hits. Da vida, eu acho que é um sucesso. A gente tem como DJ, eu adoro rock, 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 eu adoro rock. Tchau, tchau.